E aí pessoal que eu tô na num lugar chamado Santa Cruz é um lugar de gente que tem aqui conhecido da gente aqui eu passei por aqui né e tem esse lugarzinho aqui ó olha as serras que tem aí ó uma serra linda rapaz ó é um lugar chamado Santa Cruz eu não conhecia isso aqui você vê as serra que tá apontando lá ó que coisa linda lá também eles dizem que isso aí é tudo minero é onde tem aqueles cristal aquelas os cristal bicudinho que tem um tal um cristal com cabelo que eles falam né e então esse pessoal mora aqui nesse nesse lugar tá virando assim sai um patrimônio só família eles é um monte de criança e eu vim aqui para fazer umas doação aqui né e é fazer uns presentes para as crianças eu vou mostrar a quantidade de crianças que já tem aqui né é aí olha que serrona tem aqui atrás hein João ó nossa que legal hein e João esse aqui é peraí Léo esse aqui é é deputado é quem comanda aqui toda toda a área aqui do 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 Santa Cruz ou o Fábio Cruz Branca Santa Cruz é aqui que manda em tudo você é vereador aqui da área aqui hein mas às vezes tem onça lá e tu grita assim tu tá doida bicha tá doida bicha aí começa com as presas dela tô fazendo um chiqueiro lá para botar elas para criar eu vi lá eu vi o chiqueiro tava fazendo depois aí agora eles vão tirando e vou soltando vai soltando na serra é lá onde tem aquelas coisas brancas e a serra da Formosa é ali é o nin é o nin da coisa lá é o nin da onça que legal então aqui eles fizeram um cantinho de futebol também não aí as crianças brincam aqui é só a família eles se juntam aqui ó e tem o casalzinho de velho lá embaixo né que eles se juntam lá e de tarde de manhã na casa dos pais deles aqui não mais era conhecido meu ele fez essa casinha aqui ó e eles estão se reunindo aqui agora né que tem esse campinho de futebol que eles brincam aí olha quanta criança tem aí que beleza tá vendo ele fez uma casinha aqui né tá aqui com o pessoalzinho dele e nós vim aqui hoje fazer uma visita pra ele né tem o matador de onça ali que ele nunca mentiu na vida dele mas é um dos maiores matadores de onça aqui da da Cruz Branca aqui é ele entendeu o pai dele que falava isso aqui um bocado de ano atrás eu fiz um vídeo com ele sei lá uns dez anos mais né João eu tenho esses vídeos aí né João e agora não sou mais não mas ainda ainda pego ainda nós estamos esperando o chefe geral chegar que é o Lindomar para nós dar uns uns presentes para as crianças aí né João é ele deve estar chegando já né é para as criançadas aí né então pessoal daqui um pouquinho eu continuo novamente o vídeo aí para depois a gente colocar no canal aí para você se inscrever na pantera na estrada aí que é para eles verem esses vídeos aí né que eu já fiz lá embaixo no no escurial né eu já fiz um vídeo lá também já saiu terça-feira passada o pessoal já estão vendo esse vídeo lá então fazer um vídeo aqui hoje o pessoal daqui também para se dar recordação para a gente né né João então a gente você vê naquele tempo do seu pai eu fiz aqueles vídeos serve até hoje né é que a gente vê então e fazendo um vídeo desse aqui ó vai para o canal aí fica todo mundo vendo aí daqui a anos a gente pode recordar e ver né mas é importante tem gente daquele vídeo lá que não existe mais não muita gente daquele tempo lá que não existe mais você vê essa molecada há uns dois anos que eu tive aqui a molecada é tudo que entra tudo mocinha bonitinha rapazinha tá vendo ó né é tem bastante naquela vez tinha tinha umas meninas que essa da minha o tamanho dessa menina desse que tá sentada ali ó já tá é já tem fio tudo a criança da criança da menina olha que bonita criança daqui ó que lindo ó tudo sentadinho aqui ó que beleza uma grande parte deles são jogador já não são pernas de pau mas deve ter algum que joga alguma coisa que presta aí é olha que bom é isso aí pessoal ó daqui um pouco aí eu continuo o vídeo tá bom deixa o lindomar chegar para nós continuar tá bom fica na paz aí ó 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 Obrigado.